Glória a Deus, eu gostaria também de chamar um casal aqui para estar dando um testemunho a toda a igreja, Thalita e William, amém? Amém, boa noite, graças e paz, como a Marília já falou, o nosso nome, me chamo Thalita, ele e o William, o que eu vim hoje falar com vocês é assim, quando vira o ano, a gente cria uma expectativa, cria um sonho, faz vários planejamentos, e quando começa a passar agosto, setembro, a gente pensa que já está difícil acontecer quando não aconteceu, e o que a gente veio falar aqui é que, para você continuar gerando expectativa, como o irmão falou ali no cartaz da imensão profética que vai ter, que nós estamos na década de tudo é impossível, e esse ano é o ano da aceleração, então não desista do que o Senhor prometeu, do sonho que você colocou no papel na virada do ano, e para dar continuidade, eu peço que a mídia, por favor, coloque um vídeo aí para a gente, Seja bem-vinda à década de milagres, não haverá impossibilidades na nossa história, retire do seu dicionário, impossibilidades, porque nós estamos entrando na década de que tudo é possível, ao que crê, qual a impossibilidade que estava diante de você até hoje? Esse é o ano, William, está ali, onde vocês vão realmente gerar, gerar, uma criança que vai marcar a geração, não vai ter impossíveis, ah, porque eu precisava que algumas coisas acontecessem, existe uma bênção no seu ventre, que vai abrir todas as portas que estavam fechadas, esse é o ano de vocês. Amém! Então a Sheila aí revelou, né irmãos? Então é isso, eu estou grávida, e eu queria compartilhar, compartilhar com a igreja, com vocês, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres aqui na igreja, que tem esperado esse milagre de Deus, né? Então o ano não acabou, temos dois meses aí, Deus fez o mundo em seis dias, e esse milagre pode acontecer, gera expectativa, chama a existência, porque quando as pessoas vinham falar para mim, Thalita, mas, eu estou me tremendo, gente, é por causa da notícia, é muito, é muito emocionante, vocês estão sendo, fora minha família, meus pais, quanto eu revelei para eles, né? Vocês estão sendo os primeiros a saber, nem a rede social ainda não sabe, eu dei o privilégio para a igreja, porque é aqui que eu me alimento, na fé, né? Então, quando as pessoas falavam, deixa para o ano que vem, a pandemia está aí, olha a situação financeira do mundo, e eu falava, se Deus prometeu, essa situação não é surpresa para Deus, e Ele cumpre com a sua palavra, e nada vai me faltar, e assim eu tenho crido, quando na conferência aqui, mais recente, chamavam as pessoas aqui na frente, para orar pelas mulheres que queriam engravidar, vai lá, Thalita, eu não, eu já recebi, lá na virada do ano, no momento certo vai chegar, e nessa palavra, eu fiquei firme, e nós tínhamos uma nota no nosso coração, que seria, esse mês de outubro, foi tão forte, que eu e o William, o William foi mais ousado que eu, ele que foi comprar o Terte, não deu nem tempo de eu fazer surpresa para ele, porque ele foi mais ousado que eu, e é isso, quero compartilhar com você, nós somos no ano de aceleração, aceleração, não desista do sonho de vocês, amém? Quem se alegra? Que notícia maravilhosa, glória a Deus, e assim nós vamos receber a nossa ministra, nessa noite, que notícia maravilhosa, professora do REMA, nessa conferência maravilhosa de família, que presente para iniciar essa palavra, nessa noite sobre família, professora Rosemaria, amém? Glória a Deus. Aleluia, boa noite queridos, esse boa noite é da semana retrasada, boa noite queridos, você está com expectativas do que Deus vai fazer hoje? Eu estou, aleluia, obrigada queridos, aleluia, então, que coisa mais linda, né? Oh, meu Deus do céu, Deus é muito bom, queridos, e ele é aquele que realiza o desejo do nosso coração, amém? Por mais que algumas coisas na sua vida possam parecer impossíveis, Deus é especialista em pegar aquilo que é impossível e transformar em aquilo que é possível. Você crer nisso? Então, eu gostaria de começar, né? Mais uma vez, agradecendo, sinto muito deles não estarem aqui, mas eles estão numa missão, o pastor Leonilde e a Sheila, muito, muito obrigada pela confiança, pelo amor, por gerar no espírito esse tempo, onde as famílias dessas cidades estão sendo alcançadas, então, meu carinho enorme por vocês, e a minha gratidão pela sensibilidade do espírito e por ver Deus alcançando tantas famílias nesse tempo. Queridos, eu vi algumas fotos, né? Que os irmãos me mostraram, de algumas mesas postas, eita glória, no grupo, né? Que vocês têm, algumas eu cheguei a ver, mostrada pelos irmãos daqui da igreja, e como eu me alegrei. E a minha oração, queridos, é que você não deixe isso cair, mas que você corra com essa instrução. Amém? Porque o dia a dia, ele acaba nos cansando, mas quando temos a convicção que estamos fazendo aquilo que é certo, nós temos a força em Deus de continuar perseverando. Amém? Então, como foi dito, nós estamos hoje, no segundo dia, dessa conferência, da família, e eu muito me alegro de poder ser, nesse tempo, um canal de Deus, para transmitir ao seu coração, algumas instruções que têm sido transmitidas ao meu coração. Como foi dito, eu estou, nesse tempo, ensinando a matéria mais guti-guti do Rema, a matéria mais fofinha do Rema, a matéria família cristã, e que benção, muito me alegra em saber que a campanha do ano que vem é a minha família na palavra. Eita glória! Vamos dar na cara de Satanás com os dois pés. Não, eu acho que você não está aqui ainda. Aterriza, 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 aterrizou? Nós vamos dar na cara de Satanás com os dois pés. Amém? Você não dá com a mão, não, porque ele não está um face a face com você, não. Ele está debaixo dos seus pés. Amém? Aleluia! E sabe, esse é um tempo mesmo de instruções específicas, de direcionamentos, e eu não vim para essa cidade, queridos, em vão. Eu vim debaixo de uma unção específica, para um tempo específico, com um propósito específico. E todas as vezes que eu saio arrastando a minha malinha de casa, eu faço uma oração a Deus, e eu digo, Pai, faz valer a pena. E eu quero te dizer que ele tem feito valer a pena mais uma vez. Amém? Então, eu não sei como estão as expectativas do seu coração, mas ainda dá tempo levantá-las, porque Deus fará milagres em nosso meio hoje. Eu quero orar com você nesse instante. Então, curva a sua cabeça, e comece a se desconectar de tudo aquilo que está lá fora. Você está aqui, você chegou, você está bem, sua casa está bem, está tudo bem. Então, se conecta com aquilo que está sendo gerado nesse ambiente, com aquilo que vai ser transmitido nesse ambiente. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus. nós temos o nosso coração dilatado, para tudo que o teu Espírito já começou a fazer nessa noite, com cada vida que subiu nesse altar, e pode compartilhar algo específico conosco, como já fomos ministrados, Senhor, nesse culto, mas seguimos sendo ainda apacentados e alcançados por tua palavra. Então, em nome de Jesus, continue a transmitir ao nosso coração, aquilo que tens para essa estação específica da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Nós nos rendemos ao Senhor. Eu declaro cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu declaro que Espírito, alma e corpo estarão atentos, receptíveis, a indestrutível palavra que será liberada nesse altar. Obrigada por corações abertos e cheios de mansidão, para acolher a palavra que será implantada neles. Eu declaro que essa semente que será lançada nessa noite, ela cairá no bom solo do nosso coração, e ela produzirá a 30, a 60 e a 100 por 1. Nós tributamos e damos ao teu nome toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, e declaramos, fala, Senhor, porque nós, os teus servos, estamos ouvindo. Portanto, em nome de Jesus, recebe nessa noite a nossa atenção, a nossa dedicação, a nossa reverência, no entendimento que Jesus está aqui. Queremos cultuar no entendimento de que Jesus está aqui. Portanto, iremos evitar todo tipo de locomoção, mas iremos nos concentrar em tudo aquilo que o Senhor liberará sobre as nossas vidas. Eu te dou graças por tudo, e creio no tempo onde viveremos um divisor de águas, e o teu nome será, mais uma vez, engrandecido na nossa casa, no nosso lar, e na nossa família. Nós cremos e te bendizemos, em o nome de Jesus, se você crer, diga glória a Deus. Não, mais uma vez, diga glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia, abra sua Bíblia, vai ter alguns textos que, todos vão ser projetados aqui, mas alguns que eu vou apenas ler com você aqui na projeção, mas esse aqui eu gostaria de que você pudesse abrir, abra sua Bíblia em Hebreus, Hebreus, capítulo 12. Esse é o nosso texto base. Assim que você encontrar, dá um amém, para que eu saiba que você achou. Hebreus, capítulo 12. Eu tenho um tema no meu coração, para essa noite, e o tema que nós estaremos aprendendo é, Correção, uma expressão de amor. Obrigada pelo amém, irmão. Alguém deu um amém aí, assim, perdido na plateia. Vou dizer de novo. Nessa noite, nós estaremos aprendendo sobre o tema, Correção, uma expressão de amor. Eita glória, você vai se animar daqui para o final dessa mensagem. Pode acreditar, vai dar tudo certo no final. Aqui em Hebreus, capítulo 12, eu queria ler com você a partir do verso 7, o autor vai dizer o seguinte, Hebreus 12, 7, vamos ler a partir, na verdade, do 5, um pouquinho antes. E estáis esquecido da exortação que, como a filha discorre convosco? Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem? O Senhor corrige a quem? Deus corrige a quem odeia? Deus corrige a quem? Então, aqui a gente já percebe que a correção é uma expressão de amor. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo aquele a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, do que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Pois ele nos corrigia, pois eles, nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de que sejamos participantes da sua santidade. Sabe, queridos, quando nós lemos esse texto, nós vemos Deus deixando bem claro, o autor ao livro de Hebreus deixando bem claro, uma paternidade, uma filiação. E as pessoas gostam mesmo de dizer que são filhas de Deus e aquelas que receberam Jesus como seu Senhor, João 12, diz que foi lhes dado o poder de serem feitas filhas de Deus e nós, de fato, o somos. Aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que ainda não fizeram, vão poder fazer nessa noite. De fato, somos filhos, mas tem algo que é bem intrínseco na paternidade de Deus. Deus é um Deus que corrige e, na verdade, todo pai e toda mãe deveria também ter essa característica da paternidade divina e serem aqueles que corrigem os seus filhos diante de uma necessidade. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos muitas pérolas, porém, eu quero que você foque inicialmente em uma afirmação que nós encontramos no verso 9, quando o autor vai dizer, Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os... e os... e os... e os... e os... dentro desse tema de hoje, correção à expressão de amor, eu quero falar sobre criação de filhos. Aleluia. E talvez você diga, ah, professora, eu nem sou mãe ainda, eu nem sou pai ainda, ou talvez nem pretendo ser, a professora nem casada eu sou, não importa. Essa é uma mensagem para todos nós, porque se você não tem filho, você é filho. Quantos filhos estão aqui? Aleluia. Ninguém nasceu de uma chocadeira. Ninguém é filho de chocadeira. Todos nós nascemos de uma família, da união de um homem com uma mulher, homem com mulher, isso é muito importante, a união de um homem com uma mulher nos gerou. E nós estamos aqui. Então, se você ainda não é pai, não se preocupe, essa mensagem é para você, porque você é filho. E se você não tem os seus pais, nem é pai, nem é mãe, nem tem os seus pais convivendo com você, também não se preocupe, você tem um pai. Então, essa mensagem se aplica a todos nós. Então, eu queria mesmo, se você é alguém que gosta de tomar nota, que você pudesse anotar algumas coisas que nós iremos aprender nessa noite. Quando nós pensamos sobre correção, uma expressão de amor, na mentalidade de muitas pessoas, isso parece uma distorção. Correção, uma expressão de amor. porque o mundo pregou para nós que correção, corrigir um filho, dar umas boas palmadas em um filho, pegar a vara da disciplina, como diz a palavra, e corrigi-lo. Para muitas pessoas lá fora, que não entendem de princípios cristãos, e eu estou falando sobre família cristã, essas pessoas acabam olhando para essa atitude como uma expressão de ódio, como o maior prevalecendo sobre o menor. Mas, Deus, queridos, em sua palavra tem o conselho certo, e o equilíbrio exato, para que eu e você nem possamos andar à margem da direita, nem à margem da esquerda, mas no centro, no caminho, sem tropeçar. Então, quando nós pensamos sobre a questão da correção, eu sei que nós estamos em uma nação onde existe o chamado, a chamada lei da palmada. Eu trabalhei na educação, na secretaria de educação de uma cidade, por quatro anos, e nós lidávamos mesmo com muitas questões, com os pais e com os filhos. E eu participei de muitas palestras naquele tempo, de muitas reuniões preparativas, a fim de ter instrução para aquilo que eu tinha que desempenhar como função. E eu atesto para você de que houve um momento em que nós estávamos em um desses treinamentos de equipe, e a palestra referia-se justamente à bem atual lei da palmada. E lá foi mostrado muitos dados de pais que foram corrigir os seus filhos e espancaram os seus filhos e mataram os seus filhos ou aleijaram os seus filhos e por aí vai. E aí, queridos, o homem natural, as autoridades naturais, tentando sanar esses dados, essas estatísticas altas, eles foram para outro extremo, onde criaram uma lei que inibe a correção dos pais aos seus filhos em certa medida. Só que tem uma coisa que o Senhor tem me feito perceber ao longo de toda a minha vida, acompanhando tantas famílias como nós fazemos no nosso dia a dia pastoral lá na cidade de Gravatá, e diante de todas as cidades que já passamos, eu viajo muito pelo Brasil, vejo muitos pais, ensino essa matéria em muitos lugares nessa nação, e sabe, queridos, eu tenho percebido que se o pai ou a mãe, se os pais não corrigem os seus filhos, alguém o fará, e acaba sendo policial na rua, acredite. E aí? É tão interessante, porque quando nós lemos o livro de Atos, nós encontramos leis estabelecidas pelos homens, inclusive um veredito, uma perseguição que levanta-se contra a igreja, para que eles não falem mais nem no nome de Jesus. E aí Pedro se levanta naquele tempo e ele diz julgai vós se é mais correto obedecer a Deus, obedecer aos homens do que a Deus. E ele diz fique sabendo de uma coisa, nós vamos obedecer a Deus e vamos continuar falando do nome de Jesus. Eu creio, queridos, que eu estou diante de um povo que está disposto a obedecer a Deus, porque senão você estava em qualquer outro lugar, menos em uma igreja. Você tem muitas opções um domingo à noite, mas você escolheu a melhor parte e você veio para esse lugar para receber uma instrução divina e você cruzará aquelas portas com ela. Acredite. E aí, dentro dessa situação que somos dia a dia postos, você como pai tem duas opções, ou você deixa o seu filho para lá, para não traumatizar o menino, ou você simplesmente ir com equilíbrio bíblico, e é isso que eu quero colocar nessa noite, um equilíbrio bíblico, você se posicione como pai, como mãe e exerça o seu papel de autoridade sobre a vida dessa criança. Esse texto que nós lemos em especial, o verso 9, eu queria que você prestasse atenção na sequência das palavras, porque aqui o autor está citando agora a correção dos nossos pais e ele vai dizer, além disso, Hebreus 12, 9, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Perceba que a palavra respeito vem depois da palavra correção. Vou dizer desse lado de cá, perceba que a palavra respeito vem depois da palavra correção. Porque se um pai e uma mãe não se impõe como autoridade sobre o seu filho, acredite, ele mandará, eles mandarão em vocês. Eu gostaria de que colocasse, por favor, a primeira imagem e eu queria que você atentasse bem para isso. E perceba se não é uma realidade, infelizmente, na nossa atualidade. Olha para essa imagem. Papéis invertidos, pais que são mandados, pais que são governados, pais que são como que dirigidos por seus filhos. Nós estamos diante de uma geração, queridos, de uma geração que muitos chamam de floquinho de neve. Filho floquinho de neve. Eu não sei se você tem um filho ou uma filha floquinho de neve. Ou você conhece alguém que tem um filho floquinho de neve. Professora, o que é um filho floquinho de neve? Qualquer pressão derrete. Eu não estou falando nem de uma correção de palmada. Às vezes, um não tira a expectativa do filho de viver. É como se eles não suportassem um não dos seus pais. Eles estão tão habituados a mandar, a reinar, a governar, a impor, a mandar, que quando eles são mandados, eles não suportam. E aí eles começam a se furar em casa, a se cortar em casa, a se deprimir em casa, a pensar em morrer, por quê? Porque o meu bichinho, ah, professora, ele é um bichinho, o bichinho, e eu gosto de dizer que todo bichinho cresce, e se cresce sem instrução, vira um bichão. Que pode dar na sua face, que pode te envergonhar, que pode pisar na Bíblia que você tem como fundamento. Por quê? Porque não há limites. Queridos, nós estamos em uma geração de papéis invertidos. As escolas têm ensinado os nossos filhos de que qualquer coisa eles podem denunciar, seus pais. Alô? Eles estão ensinando que se houver uma correção mais severa, eles podem denunciar seus pais. As escolas estão ensinando isso. Por isso que esse culto é para você, filho, também. Diga, para que eu saiba que você não correu, você está aqui. Volta a imagem. Lá está o menino com o terno assumindo o papel de pai. Lá está o pai na bicicleta assumindo o papel de filho. Lá está a filha com a mãe no braço. lá está a mãe nos braços da filha. Se eu e você não assumimos como pais as rédeas da nossa casa, as rédeas do nosso lar, acredite, essas fofurinhas vão mandar em você. Já viu como eles são? Tão fofinhos. Você olha assim e diz E criança é esperta. Ela vai te enfrentar em algum momento. E quando ela perceber que ela te dobrou, acabou. Ela já descobriu como te dobrar e como te colocar no bolso. como governar você, como mandar em você. Agora acredite, não é mamãe faça isso, papai faça isso, não, sabe como é? Mamãe, por favor. Às vezes é aquele biquinho aí a mãe se derrete, o pai se derrete, meu guti, 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 gutão. e as nossas forças se esvaem e o posicionamento fica para amanhã, amanhã eu me posiciono, amanhã eu tiro o celular dele, amanhã eu ponho o limite e o amanhã nunca chega. mas hoje chegou, não vai ser amanhã não, chegou hoje. Queridos, liderança é algo que foi estabelecido por Deus, então ambos, marido e mulher são líderes de igual modo sobre os seus filhos, ambos têm a mesma autoridade sobre os seus filhos, não mais e outro menos, talvez essa realidade um mais e outro menos, seja porque o seu filho já percebeu que ele, exemplo, o pai é mais durão, mas a mãe é a manteiga derretida. Mas na verdade os dois precisam exercer essa postura, essa posição, estar nessa posição de autoridade, porque os dois são autoridade. então marido e mulher são autoridade sobre os filhos. Mas professora, o meu filho já tem 30 anos, ele mora debaixo do teu teto? Come do que tu dá a ele? Se a resposta for sim, tem um ditado lá na minha região nordestina, sim senhor, que diz, quem come do meu pão, prova do meu cinturão. talvez tu não dê mais um telecat nele, mas você pode aplicar outros métodos de correção. Computador em quarto, computador na sala, ou em um ambiente que todo mundo passa. Mas mãe, mãe, nada, quando você casar, você faz o que quiser na sua casa, mas nessa casa, quem manda é seu pai e a sua mãe, entendeu? O que é que desenha? Dobrando você, botando você no bolso, ditando as regras, eles é quem ditam tudo, eles é quem decidem se tu sai de casa ou se tu fica. Eles determinam até se você faz, amor com o seu marido ou não? Porque parece que nesse dia dá um negócio no menino. O menino não dorme. Não é, irmão? Parece que ele pensa assim, não, minha mãe não, não vai tocar na minha mãe não, aquelas tetinhas são minhas, tetinha minha. E eu e você vamos precisar, queridos, de sabedoria. Ah, professora, o mundo, né? Onde é que ensina a ser um pai? Onde é que ensina a ser uma mãe, professora? A gente só aprende sendo mentira, manual. Manual de como ser um bom pai, manual de como ser uma boa mãe. Pare com essa conversa que ninguém ensina, Deus ensinou, a questão é, você está lendo sua Bíblia. Porque Bíblia não é desodorante. Bíblia é manual, mas brasileiro não gosta de ler manual, depois que o negócio dá defeito, é que vai catar o manual onde está, que já se perdeu a essa altura. Então, quando está com um problema Deus, 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 rei, antecipe-se. tenha instrução bíblica, você está num lugar de vida, plantado num lugar de ensinamento, plantado num lugar de orientação, e se você acata no seu coração com mansidão a palavra pregada nesse altar, a sua vida muda? Então, pai e mãe são autoridade sobre os seus filhos, e marido é autoridade sobre esposa. só um aleluia. Irmão, deixa eu combinar um negócio com você, quando eu falar uma coisa que te favoreça, aproveita para glorificar. Mulher, quando eu falar uma coisa que favorece você, aproveita para glorificar. Ajude esta que vos fala. De novo, marido, se prepara, é a tua hora. pai e mãe é autoridade sobre filho, e marido é autoridade sobre esposa. Então, ei, 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 como líder, posicione-se homem. Sabe por que muitas vezes o tamanho diz respeito das mulheres? Porque na primeira, você se omite, você fica calado, e você deixa ela criar asas, e aí ela começa a te desrespeitar, e eu estou falando de um desrespeito, não é nenhuma traição, porque aí já é o cúmulo do desrespeito, mas eu estou falando de um desrespeito verbal, um desrespeito de postura, a olhar você como um banana que ela machuca e come com leite em pó, ou com mel, sei lá o quê, não, com açaí. mas os princípios não mudam, a palavra não altera com o modismo do feminismo, não. então no dia que ela te desrespeitar com uma fala, com um comportamento, e você se impuser chamando ela para o que está escrito, limpando sua esposa, como diz a palavra em Efésios 5, com a palavra, dizendo minha esposa, minha mulher, amor da minha vida, você está errada, esse seu comportamento fere o que está escrito, olha o que está escrito, então com mansidão instrua ela, guie ela para o caminho correto, e pai e mãe guiem os seus filhos para o caminho correto, porque queridos, porque não haverá respeito se não houver correção. Antes da palavra respeito vir, vem a palavra correção. Agora se você continuar lendo comigo, o próximo verso, vai dizer que Deus é aquele que nos disciplina para aproveitamento. Sabe, queridos, eu quero começar agora a colocar um ponto de equilíbrio nessa questão de pai e filhos, pais e filhos, porque muitas vezes nós corrigimos os nossos filhos simplesmente porque estamos estressados. Então eu chego do trabalho, estou estressado, estou estressada, algo aconteceu lá fora e eu estou muito intolerante, então às vezes o bichinho vem papai, é você sai brincar papai não eu não quero agora se você vier de novo eu vou lhe dar uma pisa queridos ele não fez nada de errado ele só está querendo sua companhia ele só está querendo brincar com você ele só está querendo usufruir da paternidade que ele tem da maternidade que ele tem mas o estresse lá fora que trazemos essa carga negativa para dentro do nosso lar todo mundo acaba pagando o parto e quantos pais corrigem os seus filhos sem aproveitamento o que é professora uma correção sem aproveitamento é uma correção injusta desnecessária ou aplicada de uma forma abusiva mas vamos avançar você vai entender melhor tudo aquilo que eu estou querendo te transmitir nessa noite apenas ouça não precisa você abrir provérbios 13 24 vai dizer assim escute com atenção quem se nega a castigar seu filho não o ama quem o ama não hesita em discipliná-lo então perceba que verdadeiramente por mais um texto nós percebemos que a disciplina é uma manifestação de amor é uma expressão de amor e o autor aos hebreus vai dizer o autor provérbios perdão vai dizer provérbios 3 24 quem se nega a castigar seu filho não ama e talvez tenha alguns pais aqui que pensem exatamente o contrário e você diga assim professora pois é justamente por amar os meus filhos que eu não os corrijo e agora quem está certo Deus está certo a palavra está certa agora o que que acontece porque muitos pais pensam dessa maneira que omitir a correção que tirar a disciplina dos seus filhos é amá-los porque muitos pais pensam isso porque eles têm um modelo na sua mente adulterado de correção um modelo na sua mente distorcido distorcido de amor porque sabe o que eu entendo quando eu leio esse texto que como pais queridos vocês não estão interessados com a satisfação do momento vocês estão comprometidos com a eternidade do filho de vocês quem entende que não eu não estou comprometido com a satisfação de um momentozinho do meu filho eu estou comprometido com a eternidade dele os amigos estão comprometidos com a satisfação do momento pais estão comprometidos com a eternidade dos seus filhos amigos estão comprometidos com a satisfação do momento, pais estão comprometidos com a eternidade de seus filhos, e quando você entende isso, que sacrificar a satisfação do momento, vai conduzir o teu filho para caminhos eternos, sacrificar uma satisfação de um momento, porque você está comprometido com a eternidade dele, quando você tem essa consciência, você trabalha nele esse princípio de correção, agora sabe o que eu vejo? Pais queridos, muitos pais culpados, porque eles trabalham tanto que não tem tempo para os seus filhos, e aí essa culpa desencadeia-se de muitas maneiras, uma delas é omitindo-se de corrigir, omitindo-se de dizer não, porque eu já passo tanto tempo longe do bichinho, que quando eu estou perto, eu quero satisfazer tudo que ele quer, tudo que ela quer, e queridos, é por causa disso, que muitos pais têm perdido o coração dos seus filhos, o coração das suas fofurinhas, porque deixaram de estar comprometidos com a eternidade deles, para estarem comprometidos com a satisfação momentânea deles. Então, quando você entende que se ele está errando, e você o corrige, você está o puxando para o caminho da vida, como Deus faz conosco, a sua percepção sobre correção muda, e você percebe o quanto ela é importante, e o quanto ela é uma expressão de amor. Queridos, a gente não se desgasta com quem a gente não ama, a gente deixa para lá, é ou não é? Mas quando você ama, você quer ver o outro acertar, o seu filho acertar, você quer ver ele ser alguém na vida, e porque você está comprometido com a existência dele como um todo, você posiciona-se como autoridade, corrigindo, quando for necessário, corrigir. Outro texto que vai falar sobre isso, é Provérbios 22,15, quando a Bíblia vai dizer que a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Você já percebeu que menino tem juízo? Menino não tem juízo não. Menino nasce, começa a engatear, começa a andar, e quer botar o dedo na tomada? Quer atravessar a rua sozinho? Não tem juízo. Não tem os censos estabelecidos, não tem o entendimento do que está acontecendo ao seu redor. Por isso que o autor vai dizer aqui, Salomão, o autor de Provérbios, ele vai dizer que a loucura, a palavra insensatez aqui é a palavra loucura, e ele vai dizer, a loucura está ligada ao coração da criança, mas tem um negócio que aparta essa loucura dela. O que é, professora? Vara, cinto, chinela. Quem apanhou aqui quando era pequeno? Quem morreu? Ninguém, porque senão não estava aqui. Você nem morreu e virou gente. Passou até juízo. Porque quando você é punido sobre aquilo, você pensa duas vezes antes de fazer de novo. Porque você sabe que a punição vai vir. Mas quando não há punição, a liberdade se avançar. Eu não sou punido. Meu pai não liga. Minha mãe não liga. Então vamos lá. Mas quando é imposto um limite, e a correção vem, quando o limite é ultrapassado, aí gera temor, aí gera respeito, aí gera honra, aí gera obediência. Muitos pais estão se queixando nesse tempo. Os meus filhos estão desobedientes. Corrija-os. Discipline-os. Impunha-se como autoridade sobre eles. Estabeleça limites. Diga não quando for preciso. O não não mata ninguém. Quem? Lá estava Adão e Eva no jardim. Filhos de Deus. Aí o que é que Deus diz? Do fruto, da árvore de todos, de todas as árvores que estão no jardim, você pode comer. Mas daquela ali, não, não. Pai dizendo, não coma. Por quê? Escuta isso, escuta isso, escuta isso. Deus vai responder. Por quê? Porque tem pai que diz assim, não. Mas por que não? Por que não? Mas por que não? Por que não? Eu não preciso lhe explicar nada. Precisa sim. Deus disse, não. Não coma. Por quê? Porque no dia que você comer, você vai morrer. Se ultrapassar esse limite, haverá uma consequência. Haverá uma perda. Haverá um dano. Não. Deus disse não. E escute isso com muita atenção. Há um tempo atrás, o Senhor falou comigo e Ele disse, os meus nãos, não são para livrar os meus filhos daquilo que é bom. Os meus nãos, não são para privar os meus filhos daquilo que é bom. Os meus nãos, são para livrar os meus filhos daquilo que é ruim. Os nãos de Deus, não são para te privar do que é bom. Os nãos de Deus, são para te livrar do que é ruim. E era vida aquele não. Era amor aquele não. Era se importar aquele não. E quando Adão rompeu o não, ele pecou, ele morreu espiritualmente e sofreu e amargou a punição de ultrapassar um limite estabelecido pelo Pai. Os seus filhos precisam entender que quando você disser não, você está comprometido com o seu não. Você não vai negociar o seu não. Você não vai amenizar o seu não. Você vai valorizar o seu não. E quando você valorizar o seu não, eles valorizarão também o seu não. Às vezes a gente olha e diz, esse menino está doido. Misericórdia. Olha o que ele está fazendo. Já teve aquele menino que se jogou no shopping? Isso é o teste de todo pai e de toda mãe. Um menino vê um brinquedo no shopping, ou um doce, sei lá o que ele vê. Aí a mãe diz, não, ele não se joga no chão em casa, mas se joga no chão no shopping, ou um abençoado. E aí é aquele momento, escuta! Que ou tu dobra ele ou ele te dobra. Aquele momento crucial entre a cruz e a espada. O menino se joga no shopping, e aí você pode ir lá, levantar ele e dizer que vai dar o que ele quer. Ou você pode ter outras estratégias. Eu ouvi uns pais dizendo umas ideias interessantes. A primeira, quando ele se jogava no chão, eu levava ele para o banheiro. E lá eu abençoava ele. Mas eu não me dobro, ele se dobra. E aí quando o menino ameaçava, aí a mãe chegava bem no ouvido dele e dizia, você quer ir ao banheiro, meu filho? Ninguém nem sabia. Que ameaça sábia? Você quer ir no banheiro? Mamãe pode levar você no banheiro. Você quer ir? Não. Ah, amém. Outra diz que o menino se jogou no shopping e fez aquele escândalo. Nadando sem ter água no chão. Ele nada, ele bate os pés para fazer peixinho. Aí a mãe diz que soltou ele lá e saiu andando. Como quem diz, esse não me pertence. Esse aí eu nem conheço. Aí sempre tem aquele escatador da vida dos outros, né? Aí diz que uma moça que estava na loja como vendedora, não era nem da conta dela o que estava acontecendo. Aí ela saiu brava da loja. O menino lá no chão e ela saiu acompanhando a mãe gritando, é irresponsável, é irresponsável. Mas essa mãe voltou. E ela disse, irresponsável é você. Volte para o seu trabalho e vá se meter na sua vida. Catou o menino no chão e saiu andando com ele. Professora, meu Deus, o que eu vou fazer se um dia isso acontecer comigo? Escute isso. Quando nasce um filho, nasce um pai e nasce uma mãe. E você está recebendo instrução hoje. Coloca na prateleira da tua vida se não for para hoje. Mas guarda, porque é vida para quem acha e saúde para a tua família. Cada instrução dessa. Vamos continuar. Provérbios 29, 15 vai dizer. A vara da correção dá, 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 dá. Dá sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma. Envergonha a sua mãe. Uau. O que nós mais vemos hoje. A vara dá sabedoria à criança. Mas a falta dela. Traz vergonha para a mãe, para o pai, para a família. Agora eu quero começar a colocar um equilíbrio aqui. E eu quero que você preste bastante atenção. A correção. A vara. Porque nós lemos dois textos que falam sobre vara. E como eu disse para você, eu não sei o que é que você vai usar. Tem gente que tem um cinturão já pendurado em casa. E o menino já conhece pelo nome. O cinturão tem nome. Aí quando o menino está ameaçando, você diz. E você quer se encontrar com o Judite? Aí quando ele lembra do... Não. E já? Se apruma já. Então a Bíblia fala de vara. Talvez seja uma chinela. E olha, irmão, eu não sei o que vai ser. Mas eu já ouvi dizer. Que não importa. O menino pode correr na casa fazendo o zig-zag que for. Depois com a mãe pegar um havaiano daquela. E ela mira. Meu amigo, dizem as más línguas que a havaiana foi o primeiro drone que existiu. Acerta, meu amigo, acerta. Camarada pode correr assim. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Ela faz curva, irmão. E pega em cheio na orelha. É ou não é? É, acerta. Eu não sei o que você vai usar. Mas a Bíblia fala de vara. Agora, escuta isso com muita atenção. A vara, a chinela, a cinta, a mão. Há uma contradição sobre isso. Pessoas que dizem, não, a mão é para abençoar. Queridos, quando você corrige o seu filho, você está abençoando ele. Se for um dia que você não tem nada na mão, vai ela mesmo. Mas não perde a oportunidade de trazer juízo para essa criatura. Agora, escute isso que eu vou te dizer, para a gente pôr um equilíbrio aqui. Porque talvez você esteja pensando, essa professora é doida. Porque tem pai que fica com raiva de ouvir uma mensagem dessa. Acredite, querendo jogar essa cadeira na gente. É. Escuta o que eu vou te dizer. E se puder, anota isso. A vara não é nem o primeiro, nem o único recurso. A vara não é, ou pelo menos não deveria ser, nem o primeiro recurso, nem o único recurso. Porque antes da vara ser liberada, nós entendemos biblicamente que existe o ensino. ensina o teu filho no caminho em que deve andar e quando for grande, não se apartará dele. Queridos, eu gosto de dizer que criança, quando nasce, é como uma folhinha em branco. Não tem nada escrito, não tem trauma nenhum, não tem nada. Tudo, não tem ódio nenhum, não tem nada. É uma folhinha em branco. E os pais é quem vão escrever, impregnar, marcar com a palavra a vida dos seus filhos. Deuteronômio 6, a partir do verso 1, falando sobre isso, sobre lar, sobre casa, ele vai dizer, ensina. Que ele perceba que você fala da palavra o tempo todo, andando pelo caminho, assentado. Que a palavra esteja na sua boca, mas mais do que isso, que ela esteja na sua vida. E sabe, queridos, é injusto demais vir com uma correção quando não houve uma instrução. Então, antes de corrigir com a vara, você já conversou, você já explicou, você já pegou as escrituras e mostrou para o seu filho o que Deus fala sobre aquilo. Mentira, por exemplo. Se você percebe a sua criança mentindo, o seu jovem mentindo, o seu adulto mentindo, e mora com você, está debaixo do seu teto, debaixo da sua autoridade e instruções, pega a palavra e ensina que em João 8, Jesus vai dizer que a mentira é filha do diabo. Deixa o teu filho entender as coisas. E depois que você ensina, e ele desconsidera, e ele atropela, e ele passa por cima, então agora não é mais porque lhe falta o conhecimento, agora é porque lhe falta juízo. E a vara vem trazendo juízo, a vara vem trazendo sabedoria. Foi isso que nós aprendemos até agora. Então, repita isso bem forte comigo todos, Jesus, por gentileza, diga a vara. Não é nem o primeiro, nem o único recurso. Depois de falar, depois de instruir, você pode tomar outra decisão antes de bater. Exemplo, tirar algo que ele gosta, tirar um brinquedo dele, deixá-lo um tempo de abstinência, sem celular, sem televisão, aplique uma disciplina, e se não houver, queridos, um resultado, você parte para a vara. Porque muitos pais bateram tanto, que mesmo apanhando, os seus filhos passam por cima de toda a instrução que eles dão. Por quê? Porque você perdeu o coração do seu filho. Agora vamos avançar. Tem muitas coisas aqui, que eu e você vamos aprender nessa noite ainda. Provérbios 29, verso 17, vai dizer, corrija o teu filho, e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Olha para cá, queridos, e escuta isso. Filho, é para te dar descanso. Filho, é para ser delicioso para você, para te dar delícias, para te dar prazer, não é para te dar vergonha, não é para ser um peso para você. Filho, é bênção do Senhor. E se gerou-se um peso, se gerou-se um fardo, é porque algo está errado. Então aqui, há uma instrução de vida. Ele diz, corrija o teu filho, e dará descanso, delícias, à tua alma. Ele será o seu prazer, ele não será a sua vergonha. Na continuidade, nós chegamos em Provérbios 19, 18, quando a Bíblia vai dizer, castiga teu filho, enquanto há esperança, mas não te excedas, a ponto de matá-lo. Então perceba, existem pais que espancam os seus filhos, perdem o equilíbrio da correção. E eu vou trabalhar algo muito pontual, com você nessa questão. que vai ser um divisor de águas na sua criação, que vai ser um divisor de águas no seu convívio familiar com os seus filhos. Perceba que aqui nesse verso, ele fala, enquanto há esperança. Estudos comprovam que o caráter de uma criança é formado, em média, até os seus sete anos de idade. E depois desse tempo, torna-se mais difícil. Impossível? Não. Torna-se mais difícil. Porque a folhinha branquinha já foi muito impregnada com várias coisas que podem ter sido corretas ou erradas. mas sabe o que eu percebo, queridos, na Bíblia como um todo? é que há esperança para nós. Há esperança para a árvore seca, diz o Senhor, e até mesmo pelo cheiro das águas. Água. Palavra. Pelo cheiro das águas. Quando a água vem, quando a palavra vem, a vida começa a brotar, não importa a sequidão que esteja. Você está debaixo de um ambiente onde as águas estão sendo liberadas. Então, deixa essa palavra te banhar e te lavar. E eu e você, queridos, viveremos o plano de Deus para as nossas casas e para as nossas famílias. Agora, qual é o modelo divino? Quando nós olhamos para isso tudo, qual é o modelo divino? Como eu tenho dito para você, a correção é uma expressão de amor? Ela é uma demonstração de amor e não de ódio? A correção é uma expressão de amor e não de ódio. E aqui eu quero começar a entrar em algo muito, muito importante. Então, triplica a tua atenção. A correção é uma expressão de amor e não de ódio. Então, não corrija o seu filho enquanto você estiver irado. porque aí você vai sair da vala do amor e vai entrar na vala do ódio. Segura aí. Eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Segura aí. Como assim, professora? Eu não vou corrigir o meu filho se eu estiver irado? Como assim? Escuta isso. Muitos pais, diante dessa afirmação que eu acabei de fazer, que a correção é uma expressão de amor e não de ódio, portanto, não corrija o seu filho enquanto você estiver irado. Muitos pais pensam assim, olha para cá e escuta isso. Ah, então, eu não consigo. Se não for com raiva, eu não consigo. Se eu deixar a raiva passar, acabou-se. Muitos pais dizem isso, eu não consigo. se eu deixar a raiva passar, eu não consigo. Aí eu te digo, então, o que te move é o sentimento e não o princípio. Uau! Professora! Como eu vou corrigir? Se eu deixar a raiva passar? Simples. O que move você não é o sentimento. O que move você é o princípio. Eu preciso corrigir. Eu preciso lidar com essa falha. Eu preciso orientá-lo para o caminho certo. É agora que eu preciso me impor. Porque muitos dizem, se a raiva passar, acabou-se. Vai vir o amor, mamãe, 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 e pronto. E aí, professora, foi-se embora a minha chance de corrigi-lo. Nunca corrija o seu filho enquanto você estiver irado. Sabe por quê, queridos? porque esse é o modelo de correção de Deus. Escuta isso. No Salmo 6, verso 1 e verso 2, o salmista vai dizer assim, Senhor, não me repreendas na tua ira. Nem me castigues no teu furor. Tem muitos filhos que poderiam dizer isso para os seus pais. Pai, mãe, não me corrija na sua ira. Não me corrija no seu furor. Aqui, o salmista Davi, esse é um salmo de Davi, ele vai falar isso e ele vai dizer no verso 2, tem compaixão de mim, Senhor, porque me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Às vezes, você vai olhar para um filho seu e você vai julgar que tudo que ele merece naquele momento é uma boa palmada. Mas tenha sensibilidade, perceba em Deus. Palmada tem o seu lugar, a vara tem o seu lugar, mas ela não é tudo. Às vezes, o que o seu filho precisa é que você sente com ele. Olhe nos olhos e uma boa conversa, cheia de amor e instrução, te colocará de volta no caminho do coração do teu filho. as vezes, um conselho manso, mesmo diante de uma trela, mesmo diante de algo que foi feito que feriu o pai, que feriu a mãe, que feriu um princípio de Deus. Tenha sabedoria, não já vá catando o chinelo. Pais carnais, já vai catando o chinelo. Pais peraí! Não! Existe um caminho para o coração do seu filho. E ainda que a vara seja essencial nesse caminho, repito, ela não é a primeira e nem será a única. A única. O Salmo 38 vai dizer o Senhor, ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Bem parecido com o que o salmista falou no Salmo de número 6. E aí, professora, como deve ser o meu comportamento? De maneira aplicável, me ensine como deve ser o meu comportamento. Eu citei algo aqui, eu quero ressaltar, corrija o seu filho à luz da palavra. Escuta o que está escrito em 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Pega a palavra e ensina para ele que você vai corrigi-lo porque ele feriu uma instrução divina. Agora, escuta isso! Pega a palavra e mostra na palavra que você vai honrá-lo, que você vai presenteá-lo porque ele obedeceu a uma instrução divina. Porque senão, os nossos filhos crescem odiando a Bíblia. Sabe o que tem pais que fazem? Não desobedeça não, viu? Porque senão eu vou colocar você para ler o Salmo 119. Como assim? Que loucura é essa? Não, isso está errado. Você não deve colocar algo tão lindo, ilícito como uma leitura bíblica, como uma correção. No culto doméstico que se faz em família, não faça isso não, viu? Senão, no próximo culto eu vou botar você para orar. Pelo amor de Deus, queridos. E os nossos filhos vão olhando para a Bíblia, olhando para Deus, como se ele fosse um monstro e a palavra fosse um atestado da sua monstruosidade. Então, assim como você usa a Bíblia, para dizer, meu filho, você errou. Você também vai usar a Bíblia para dizer, meu filho, você acertou. E porque você acertou, eu vou te honrar, eu vou te galardoar. E o seu filho vai entender que Deus é um Deus perfeito e um Deus de equilíbrio. Aleluia! Os pais devem aplicar a disciplina sem esperar que outros o façam, como a voz, por exemplo, não passe o bastão adiante, a responsabilidade é sua. não passe o bastão adiante, é você homem e é você mulher, ambos, vocês são autoridade sobre a vida do filho de vocês. O provérbio 23, do 3 ao 14, vai dizer, não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo. Ele está falando para a paz e ele diz, castigue-a você mesmo com a vara e assim a livrará do inferno. Uau! A correção livra o seu filho do inferno. Você pode repetir isso comigo? Diga a correção. Todos, por favor, diga a correção. Livra os filhos do inferno. Queridos, isso é muito forte. Pais, comprometidos com a eternidade dos seus filhos. Posso ouvir um amém seu? Amém! Uma vez que a disciplina for aplicada por um dos cônjuges, o outro jamais deve retirar essa disciplina. Isso é uma das maiores faltas de sabedoria que existe nas famílias atuais. A mãe aplica a disciplina ou vice-versa e lá vem o outro. Aí a criança vai morrer? Vai sair desse corpo? Volta, menina! mamãe, 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 mamãe. Olha, menino gosta de pantinho, viu? Gosta de um pantinho porque ele quer dobrar você. Mamãe, mamãe, mamãe. Não deixou eu assistir! E diz, Maia. Não, porque a televisão, a tela é um negócio muito sério. Esses meninos não podem ficar sem uma tela. Onde você viu isso? Aí o pai, tolo, tolo, ao extremo, tolo, Ô, mariquinha! O que você fez com o Joaquizinho? Eu tirei a televisão dele porque ele estava fazendo uma coisa que eu já instruí ele para não fazer. Ah, pois, deixa o bichinho assistir! E o bichinho... Os pais brigando, fazendo os pais brigarem, fazendo os pais entrarem em atrito. Então, meu irmão, se um cônjuge aplicar uma disciplina, rode 30 vezes no terreno de casa. Gaste lá seu estresse rodando o terreno de casa. Mas não tire. Escute isso. Se você acha que o outro se excedeu, chama a parte. No quarto. Sem a criança ouvir, fecha a porta. Vocês dois. Meu amor, eu acho que você se excedeu. Pense sobre isso. Você acha que era preciso tudo isso. E aí o casal chega a um acordo, a uma harmonia, preservando a unidade, porque é na unidade que o Senhor ordena a sua benção. E ela... É, realmente. Mas eu vou reparar isso. Repare. O marido diz, repare, porque eu não posso entrar nisso se você aplicou, então é você que tem que lidar com ele para que não tiremos a autoridade um do outro. E aí a esposa volta, não imediatamente, para que o filho não perceba que foi porque o pai disse alguma coisa. Mas no momento oportuno, chama o filho e diz, filho, vem cá, mamãe quer falar com você. Olha, mamãe se excedeu. E eu tinha te deixado três meses sem celular. Mas eu vou deixar... 89 dias. Vou fazendo o cálculo aí. Porque mamãe entendeu que não precisava daquilo tudo. mas serão 89 dias. E aí? Escuta isso com atenção. Você preserva a unidade, você não fragiliza a autoridade do outro, e o filho de vocês não vão ficar no meio de vocês como alguém que causa desavença. mas realmente como ele é, ela é um presente de Deus. O próximo slide. Povo de Deus, por favor. Isso aqui é muito forte. Isso aqui liberta qualquer um. Presta atenção nisso aí. Juninho está no trono. Juninho, Juninho, fica aqui comigo. Está no trono, reinando. Percebe que Juninho tem algo na mão dele? Sabe o que é isso? Revelação para você. Celular. Um bicho com tela colorida. que na maioria das vezes tem roubado o coração dos nossos filhos. Se é mal utilizado, transforma-se numa arma em potencial. Juninho está no trono sentado e olha para o casal, olha para o casal. Dobrados diante do rei Juninho. Agora, olha a expressão da esposa de brava. E ela está dizendo nunca diga não ao nosso reizinho. Juninho pode se traumatizar. E o coitado do marido? Você sabia que tem pais que já fizeram assim? Se vire com a criação dele. Se vire com a criação dela. Porque toda vez que tentou intervir e posicionasse, o outro cônjuge assassinou a influência do esposo ou da esposa. Isso é muito forte. Quando você remove a disciplina, você se coloca como um mocinho bonzinho. Coloca o outro cônjuge como um monstro para a criança e mastiga, quebra, pisa na autoridade que Deus estabeleceu. Então, parece um conselho tão simples, mas é uma realidade que tem sido vivida o contrário em muitas famílias. Agora, eu estou começando a finalizar e escute isso. Outro conselho para você. Uma vez que você aplicar a disciplina, cumpra com a sua palavra. A nossa palavra deve ser sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. O que passa disso, disse Jesus, é de procedência maligna. se é 89 dias sem celular, 89 não é 88, 89 não é 90, 89 não é 70, 89 é 89. O que que acontece? Na hora da ira, aí a gente coloca aquela coisa lá em cima, vai ser três meses sem celular, por isso, ei, 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 sensatez, não corrija. Irado. Aí depois você mesmo fica com pena do nível de disciplina que você aplicou. Queridos, pense bem e quando você estabelecer, pode o sangue dar na canela, pode chover canivete, mas esse negócio aqui não se quebra, não. a minha palavra é sim, sim, não, não. E o seu filho vai aprender que quando você disser algo está dito. Essa credibilidade que foi perdida por muitos pais, descumprindo o que ele mesmo falou, está sendo restaurada em muitos lares hoje. E vai ser restaurada na vida de muitos que estão ouvindo essa ministração. Coisas tão simples, mas que falhamos e quando falhamos perdemos o coração dos nossos filhos. E às vezes não sabemos porque ele era até obediente, mas hoje não é mais. Escute o que eu vou ler para você. Eu quero ler uma frase pequena, não é algo muito grande, mas eu quero ler para não perder nenhum detalhe, eu estou finalizando, nenhum detalhe daquilo que está aqui. Escute com atenção. Crianças gostam de ser o centro das atenções, afinal, desde que nascem, eles encantam com suas caras e bocas e excesso de fofura. Porém, o tempo vai passando e eles vão perdendo a graça. Eu já escutei isso de pais. Ah, mulher, depois perde a graça. É tão fofinho agora, né? Depois que começa a crescer, perde a graça. Você já ouviu isso? Ou já disse isso? Escute. Porém, o tempo vai passando e eles vão perdendo a graça. Às vezes, a criança, né? Ela quer ser criança quando convém para ela. Normalmente, eles querem ser grandões e adultos, mas quando eles querem alguma coisa, ah, mamãe, porque eu sou criança. Aí você diz, não tem nem graça. Porque já perdeu a graça. Chega uma certa idade que perde a graça. Aquela fofura, aquela coisinha guti-guti, perde a graça. Agora, escute. Os pais tendem a não demonstrar mais tanto cuidado, carinho e estima como outrora. E agora, eles sentem que já não são o centro das atenções como antes, especialmente quando são promovidos a irmão mais velhos. Atarefados com tantos afazeres, os pais só voltam sua atenção para os filhos quando estes fazem o que é errado. Se o seu filho só tem a sua atenção, coisa linda, quando você faz o que é errado, quando ele faz o que é errado, se o seu filho só tem a sua atenção quando ele faz o que é errado, saiba de uma coisa, filho gosta de atenção, então ele vai errar só para chamar a sua atenção. Tem pais que só dão atenção aos seus filhos quando eles erram. Então as crianças entendem que a maior forma de conseguir a atenção dos pais é trelando, errando, desobedecendo e começam a desencadear uma série de atitudes repugnantes, pois só assim eles são notados. Na tentativa de serem aceitos e percebidos, agindo assim, os filhos vão se tornando indesejados para os pais, e quando estão ausentes promovem alívio. Você sabia que o alívio que alguns filhos dão aos seus pais é quando eles não estão presentes? aleluia! Agora a frieza vai se instalando na relação pais e filhos e o diabo encontra aí uma brecha para minar a influência paterna e materna a fim de corromper o coração dos filhos. Então, qual é o remédio diante disso? Diante dessas instruções? Diante dessa realidade? Qual o remédio? Como pais, escute isso com muita atenção, como pais, sejam aqueles que reconhecem os acertos dos seus filhos e vibram mais com os seus acertos do que se chateiam com os seus erros. Vou te dar um exemplo disso, escuta aqui. O menino tira nota boa, anos tirando nota boa, aí sabe o que tem pai que diz? É a sua obrigação, não está fazendo mais do que sua obrigação. O menino tem um elogio, trabalha para pagar escola boa para você, é para tirar nota boa mesmo, é sua obrigação. Queridos, nós sabemos que é, mas tem coisa que é dolorosa demais de ouvir. Agora, no dia que esse inocente tirar uma nota vermelha, aí a casa cai. Aí o pai, todos os olhos da casa vão se voltar para ele. Seu burro, o que foi que aconteceu com você? Você acha que eu estou rasgando dinheiro, pagando escola boa para você, para você estar como negligente? Após, eu vou lhe dar umas boas palmadas? a euforia todinha é quando o filho erra, mas quando o filho acerta, ninguém vibra, ninguém aplaude, ninguém chega junto para dizer uau, campeão, você é extraordinário nessa matéria, que nota maravilhosa, como mamãe e papai se alegram com você, faça uma festa, leve ele para comer em algum lugar que ele gosta, celebre mais os acertos do que você se entristece com os erros deles, e quando nós fazemos isso, nós ganhamos o coração dos nossos filhos, verbalize aquilo que você acha, fale do seu amor, fale o quanto eles são inteligentes, fale do futuro promissor que eles têm, verbalize os seus sentimentos, diga para seus filhos que você os ama, quanto de nós crescemos sem ouvir um eu te amo dos nossos pais, não reproduza isso hoje, pegue esse exemplo negativo que você viveu e reverta ele, para que você seja essa boca divina dentro do seu lar, expressando também através da verbalização o quanto os seus filhos são amados por você envolva-se naquilo que é importante para eles, é importante para eles jogar futebol, pai cadê você jogando futebol com eles, entra naquele campo ou naquele espaço da casa, favorece para que ele faça o gol, brinca com ele, rola na grama, é disso que ele gosta, desce para o nível dele, e aí você o alcança, quando ele fizer o gol facilita, quando ele fizer o gol campeão de papai, a sua filha gosta de brincar de boneca, senta um tempo com ela, brinca com ela, faz comidinha de mentirinha com ela, assa ovo naquela frigideira de plástico com ela, ah, seus filhos não querem presentes, eles querem presença, uau, palavras de vida, qual foi a última vez que você brincou com o seu filho, desceu para o nível dele, você sabia que é isso que Deus faz? Deus desce para o nosso nível, Deus desce para o nosso nível, olha nos nossos olhos, e alcança-nos nisso, porque você passa a entender, ele se importa comigo, o que é importante para mim é importante para Deus, Deus se importa comigo, pai, o senhor se importa comigo, e assim ele ganha o nosso coração, criar filho não é difícil, criar filho é privilégio, é privilégio, tira o difícil da sua boca, cruza aquelas portas, e não importa a idade que eles tenham, entre na vida deles, aleluia, dentro dessas instruções eu quero pontuar o último ponto, você sabia que irmão mais velho compete com irmão mais novo e vice e versa, quem aqui já teve dois filhos, no mínimo dois filhos, levanta a mão, eu quero te conhecer, bem, os que não tiveram, já vão ser ensinados, um erro muito grande dos pais, escuta isso com muita atenção, você vai poder ajudar outras pessoas também através desse conselho, um erro muito grande dos pais, está lá o seu filho com três anos, dois anos, quatro anos, cinco anos, não sei, aí nasce o irmãozinho, ou a irmãzinha, quando mais velha menina, esse senso de maternidade é bem aflorado, ela cuida de bonequinha, então é mais tranquilo, menino é competitivo, principalmente se for com outro menino, mas esse conselho que eu quero te dar serve para todo mundo, quando o mais novinho nascer, não fica, não toque no seu irmão, não, não, você está doido, mamãe, deixa eu pegar, não, eu vou deixar para você dar um baque no seu irmão, vê se eu tenho cara de doida, de doida não, mas de ignorante, está de sobra, e com esse senso de proteção com um e o desprezo com o outro, você gera uma rixa, já vi histórias, acompanho famílias, já vi histórias de irmãos mais velhos, judiano dos irmãos mais novos, na ausência dos pais, vingança, agora eu vou puxar o cabelo desse menino, vou dar no miliscão, você tomou meu lugar, tomou meu lugar, você tomou meu lugar, eles não entendem o que está acontecendo, eles só sabem que agora, eles perderam a graça, estão jogados para lá, e alguém que ele nunca viu chegou, e tomou a tetinha dele, o colo dele, o berço dele, o quarto dele, tudo dele, e qual o conselho, Rose? Faça o irmão mais velho participante, da criação do irmão mais novo, como assim? Pintei o cabelo do seu irmãozinho, pega ali para mim, para a mamãe a escovinha, pintei aqui o cabelinho dele, e você fica supervisionando, e ele pinteando, ai como você pinteou tão lindo, filho, mamãe vai aqui, olha seu irmão para mim, para que ele não caia da cama, cuida dele para a mamãe, mamãe vai aqui pegar uma coisa, já volta, e ai você fica de olho, porque se ele beliscar, você intervém, vai deixando, vai criando esse senso de proteção e não de competição, para que ele se levante como um protetor, e não como um competidor, e ai você troca, você substitui, a dor de ser o irmão mais velho, pela alegria de ser o protetor do irmão mais novo, aleluia, aleluia, e eu quero fechar com isso, provérbios 23, 24, o grupo de música pode vir, provérbios 23, 24, vai dizer, grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gera a um sábio, nele se alegrará, alegre-se teu pai e tua mãe, regozije-se a que te deu a luz, filhos, regozijo, alegria, herança, presente, hum, e sabe, muitos pais, tudo que eles conseguem deixar para os seus filhos é uma herança, repetindo, muitos pais, a única coisa que eles conseguem deixar para os seus filhos é uma herança, herança fala de bens, legado fala de princípios, Deus Deus está em busca de uma geração que não está comprometida apenas em deixar uma herança para os seus filhos uma boa profissão, uma boa casa, mas Deus está em busca de paz que possam deixar um legado, um exemplo a ser seguido, honestidade é legado, fidelidade é legado, falar a verdade é legado, amor é legado, você pode dedilhar algo por favor? Deus está preparando hoje um povo que não vai deixar apenas uma herança, vai deixar um legado, heranças são bens, legado é princípio, princípios, você pode se colocar de pé, oh, aleluia, em Hebreus 12 verso 11 em diante vai dizer toda disciplina com efeito no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois entretanto produz fruto pacífico aos que tem sido por elas exercitado, fruto de justiça, por isso diz o Senhor restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trópicos e fazei caminhos retos para os pés para que não se extravie o que é manco antes seja curado, um tempo de cura eu te digo profeticamente é chegado um tempo de cura para a sua casa é chegado um tempo de cura para a sua família todos nós que estamos aqui necessitamos de ajustes todos nós e Deus hoje colocou uma mesa posta um banquete diante de nós você pode rejeitar essas instruções você pode ter humildade o suficiente dizer pai eu recebo porque essa é uma noite o Senhor falou comigo de respostas essa eu tenho plena convicção no meu coração de que essa noite verbo da vida marabá é uma noite de respostas e de restauração restauração fecha os seus olhos restauração restauração diz o Senhor restauração diz o Senhor restauração enquanto você está aqui Deus está te forjando te afiando para que você volte para casa sabendo exatamente o que você vai fazer é como se eu pudesse ouvir pessoas dizendo eu não sei o que fazer 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 Senhor eu não sei o que fazer me diz como fazer e ele hoje ele hoje ele hoje ele hoje te diz filho filha Aqui estão as instruções de vida Carregas contigo Praticas no teu lar Porque eu estou fortalecendo o caído Ajustando toda a vereda ao meu plano Os seus filhos, escutem isso Os seus filhos são flechas em potencial Que alcançarão o alvo E cumprirão todos os propósitos do Senhor Nenhum deles se perderá E Deus fala para pais específicos nessa noite Eu tenho ouvido o teu clamor Eu tenho visto a tua aflição E eu venho te dizer Estou fazendo algo novo Estou fazendo algo novo Estou virando essa página de sofrimento e de tormento Estou virando essa página hoje E você verá Os seus filhos Fazer muito mais Do que aquilo que você tem feito hoje Deus está os potencializando agora mesmo Tempo de restauração Tempo de restituição Tempo de intervenção Diz o Senhor Eu sinto o cheiro de coisa nova Que brota nessa hora Algo que você nunca viu Algo que você nunca ouviu Algo que você nunca tocou Dentro do seu lar Eu vejo claramente colunas rachadas Sendo substituídas Reparadas Por colunas novinhas Em folha E ainda que venha o dia mau E sopre o vento E desça a chuva Diz o Senhor A casa não cairá E ruína não se estabelecerá Porque eu sou o Deus Da tua família Eu sou o Deus Da tua casa Toda destruição Toda destruição É freada Hoje Só foi até hoje Diz o Senhor Só foi até hoje Diz o Senhor Respire bem fundo E diga Eu sinto o cheiro Mais forte Diga Eu sinto o cheiro Respire bem fundo Vamos Diga Eu sinto o cheiro De coisa Nova Que começa A brotar Agora 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 Diz o Senhor Tire o semblante de tristeza Porque vai tudo bem Eu disse vai tudo bem Tire o semblante de tristeza Porque Deus te diz hoje Vai tudo bem mulher Vai tudo bem homem Vai tudo bem Você pode celebrar Eu quero que coloque aqui Provérbios 23, 18 Esse vai ser um versículo da sua vida Você vai fazer um quadro com esse versículo E você vai colocá-lo na sua casa No lugar que você possa olhar todos os dias E declarar isso Porque deveras Haverá bom futuro Não será frustrada A tua esperança A tua expectativa Não, 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 não Será frustrada Todos Leiam esse verso comigo O mais alto que você puder No 3 O mais alto Com a máxima de convicção Com uma palavra profética Para essa noite Leia isso comigo Um Dois Três Porque deveras Haverá bom futuro Não será frustrada A minha esperança Porque deveras Haverá bom futuro Não será frustrada A minha esperança Mais uma vez Mais alto Mais uma vez Mais uma vez Se você crê Diga aleluia Olha pra pessoa que está do seu lado Aponte o dedo profético pra ela E diga ei Diga ei crente Hoje começa Um novo tempo Um novo tempo Uma nova estação Na sua família Você pode sentir cheiro de milagre Diga pra ele Você pode sentir cheiro de milagre Porque eu posso Diga pra ele Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Diga aleluia Há alguém nesse lugar Que nessa noite Ora a igreja Há alguém nesse lugar Que nessa noite Que nessa noite Quer receber Jesus Como seu senhor e salvador Se você é essa pessoa Nós queremos orar por você Então saia do seu lugar Com ousadia E venha aqui a frente Porque você vai receber o pai Porque você vai receber o pai A chegasse a família do pai Mais perfeito que existe E ele te ensinará de perto Como você ser tudo Que ele deseja Se você está aqui hoje E você quer receber Jesus Como seu senhor E como seu salvador Saia do seu lugar E venha aqui a frente Eu quero orar por você Eu sei que há pessoas Venha 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 Professor eu tenho vergonha Jesus deixou os céus Veio a terra Para morrer por você O que pode te impedir De sair do seu lugar E vir aqui a frente Venha 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 em nome de Jesus Seja livre e venha Venha Se você convidou alguém Que não é cristão ainda Nunca fez essa confissão pública ainda Pergunta para ele Você quer que eu vá com você Se você quiser Eu te acompanho lá na frente Pergunta para ele Pergunta para ele Não perca essa oportunidade Há alguém Se há Venha em nome de Jesus Venha em nome de Jesus Tem gente que está com o coração acelerado É você mesmo Venha Venha Ou talvez você se afastou Ou se desviou E você quer voltar hoje Venha O Pai está de braços abertos Venha 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 Deus está chamando você Venha Venha Alguém Alguém Venha Esse é o seu dia É a sua noite É a sua noite É a sua chance O amanhã não existe Venha Deus Quer mudar A sua história Alguém Alguém Pela última vez Alguém Seja abençoado Na prática Da palavra Foi uma honra Estar com você Nesse tempo Deus é fiel Amém 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 Amém